Música Dois periquitinhos Eu sou, sou chosse amiga, ó Eu sou Vivian Mota, sou natural de São Paulo, sou agrônoma, fiz agronomia na Universidade Federal de Viçosa, me formei em 2000 E desde 1996 eu tenho uma relação muito forte com a agroecologia, né? Vem trabalhando com essa proposta de um novo modelo de agricultura Dentro dessa perspectiva eu trabalhei com comunidades, movimentos sociais, trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário Trabalhei lá de 2010 a 2015, até que a área de agrárias fechou E aí eu conheci o IFPE e conheci professores do IFPE Barreiros E num acordo de cooperação eu tive a oportunidade de vir trabalhar no curso superior de agroecologia Vivenciar a dinâmica de um núcleo de agroecologia E essa experiência me trouxe agora para trabalhar na reitoria como coordenadora de extensão rural Ainda trabalhando com extensão, ainda indo para os assentamentos Através do projeto PBEX, do edital PBEX, que é um edital que dá apoio a projetos de extensão A ideia não é estar sempre com a comunidade A ideia é ir apoiar processos emancipatórios e depois a comunidade vai caminhar por si só Então, nessa perspectiva a gente criou no ano de 2015, com execução 2016 O projeto Agroecologia e Feminismo E onde nasceu o grupo Flores de Ximenes Que hoje é a representação das mulheres da comunidade Dentro da perspectiva da coordenação de extensão rural A gente tem, para esse ano de 2017, trabalhar O empoderamento da comunidade chucuru A partir da melhoria da qualidade de vida e do acesso ao bem viver Então, a gente está desenvolvendo ações de bioconstrução, de armazenamento de água A ideia é trabalhar, a partir da extensão rural, ações que venham melhorar a qualidade de vida A utilização das espécies da caatinga no seu viés Tanto para a alimentação, soberania alimentar, como para a alimentação das criações Porque eles têm caprinos e ovinos lá E a valorização do artesanato, onde a gente pega um viés bem forte da renda Que é executada principalmente pelas mulheres da comunidade Outra ação que a gente vai desenvolver é a aproximação das comunidades quilombolas Para que elas possam acessar as políticas públicas que o IFPE tem Sair da instituição e para além dos muros da instituição E também trazer a comunidade para cá Para que a gente possa construir uma relação bem orgânica entre o IFPE e a comunidade Ser negra e feminista no IFPE é um desafio de todo dia Ter consciência de que aqui eu não represento só a mim Mas que tem todo o investimento de uma comunidade negra Que é pobre, que está na base e que está trabalhando para que eu possa estar aqui Porque essa instituição é uma instituição pública Que é mantida com recurso público e que os pobres sim põem dinheiro aqui Então que esse discurso não se encerre no 8 de março Mas que o 8 de março seja o marco de um início Um início de um debate coletivo, plural, democrático Sobre a situação das minorias Minorias não em número, mas minorias em acesso Dentro dessa instituição Então que o IFPE possa a partir desse 8 de março Se abrir para os negros, para os indígenas, para as mulheres Para os deficientes e que a gente esteja numa vanguarda De uma nova forma de trabalhar ensino, pesquisa e extensão nessa instituição Ouê? Não, 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 não! Não, 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 não. Amo!